Com o Senhor eu aprendi a aprender, compreendendo o poder salvífico e libertador da filosofia. Como ela, a filosofia, é a expressão perfeita de Deus, por meio de Cristo, pura inteligência, o Logos Divino. E o filósofo é pai, é pastor de ovelhas, é polo da sociedade, é aquele que conduz aqueles filhos que precisam da verdade, que cura e que nos move adiante na eternidade. Eu tenho um sentimento de gratidão, eterna, e serei seu filho e encontrarei o Senhor no céu. As futuras gerações, se quiserem entender o que aconteceu no Brasil nos anos 90 até 2020, 2025, é muito simples, procurem Olavo de Carvalho. Queria agradecer o Olavo pelo nascimento da direita brasileira. Agora a gente pode falar com orgulho, somos da direita. Fala pessoal da revista Esmeril, antes de mais nada eu quero dar os parabéns ao professor Olavo, muitos anos de vida, muitas felicidades, especialmente muita saúde. O Olavo instituiu o debate no Brasil, porque o que tinha antes do Olavo, antes do imbecil coletivo, era um jogo de comadre, que um falava uma coisa, o outro concordava, e era sim e sem senhor. E de repente vem o Olavão com o pé na porta. Eu tenho muita admiração pelo professor Olavo, pela obra que ele fez, pela influência que ele teve no cenário político, filosófico, acadêmico atual. Eu tenho certeza que essa é uma influência que vai perdurar por muito tempo. Tem muitos alunos novos chegando por aí. O Olavo de Carvalho é para mim como um daqueles profetas que enxergam coisas que ninguém mais vê. Então ele para mim, além de ser um grande intelectual, é um profeta. Assim como Dante Alighieri em seu convívio, Olavo de Carvalho é um daqueles grandes homens que por ter amor à sabedoria, anseou dividir o seu conhecimento, convidando a todos que se sentem à mesa como num grande banquete, a fim de compartilhar aquilo que há de mais precioso a nós, a nossa tradição. Um símbolo de despertar de consciência no país. Para quem teve contato com o professor o mais cedo possível, ele mostrou caminhos de conhecimento e de tomada de consciência que jamais serão esquecidos. Ele ampliou o debate, na verdade instituiu, e com aquele jeito dele, depois no True Out Speak, de falar palavrão, conquistou a molecada e mudou a cultura mesmo. Não tem como dizer que ele não influencia. Goste ou não, Olavo influenciou e mudou a cultura brasileira. É o que ele disse que queria fazer. Missão cumprida. Olá professor, muito obrigado por nos ensinar a ter paciência, disciplina e nunca abaixar a cabeça para vagabundo nenhum. O Olavo tem um significado muito especial na minha vida. Com ele consegui organizar meus pensamentos, entender melhor o que eu estava sentindo e aprender muito. Eu sou aluna do COF. Ele é meu mestre. Eu tenho um carinho enorme pelo Olavo, admiro muito o trabalho dele. Ele como pessoa tem um coração gigantesco e está mudando a cultura no Brasil. Quer ver? Quer ver? Faz 15 anos que acompanho o trabalho do senhor e gostaria de agradecer por tudo aquilo que o senhor deu tão generosamente a todos os seus alunos. Acima de tudo, para mim, o mais importante foi mostrar o que é um verdadeiro intelectual que está procurando, acima de tudo, a verdade. Por isso, gostaria de agradecê-lo e desejá-lo feliz aniversário. Quando o Olavo apareceu na minha vida e eu comecei a frequentar o COF, que eu estava um pouco perdido, ele me deu um caminho para continuar seguido. Obrigado, Olavo. Te amo. É um grande privilégio de todos nós termos aí uma pessoa como o Olavo de Carvalho fazendo parte das nossas vidas, né? Porque outras pessoas com a intelectualidade, com a sabedoria, com os conhecimentos que o Olavo tem, infelizmente, já não estão mais entre nós. E outra coisa também é que o reconhecimento foi póstumo, né? Então, a gente tem aí a felicidade de que o professor, ele conseguiu aí ter esse reconhecimento em vida, o que nos deixa muito felizes, né? O que eu comecei a gostar do professor Olavo, além dele fazer aquelas cenas icônicas, né? Com as pessoas que ligaram, pô, vai tomar no seu cu, vai estudar. Então, o Rafael Nogueira, ele disse que o professor Olavo é uma mistura de Aristóteles com a Borghetti. Então, como eu gosto dos dois, então o professor Olavo acaba sendo um grande, além de ser um grande professor, acaba sendo um grande entretenimento. Então, eu comecei a gostar do professor Olavo dessa forma. Olavo é provavelmente o filósofo vivo mais importante da lusofonia e talvez um dos mais importantes de toda a história da língua portuguesa, já que o Olavo representa o renascimento de uma tradição aristotélica no nosso idioma outrora tão importante, vide aí os conimbricenses. O Olavo, ele abriu certas fronteiras que eu tinha dentro de mim mesma, até mesmo por julgar quem era ou não do mundo acadêmico. Quando isso caiu por terra, foi maravilhoso, né? Um mundo novo surgiu e a partir daí, realmente, eu creio que tudo que eu aprendi com o Olavo, através dos livros dele, dos vídeos dele, são conhecimentos infindáveis, né? Que vai se multiplicando, nós nos tornamos pessoas melhores. Professor Olavo, eu tenho 33 anos de experiência no mundo acadêmico, né? Mestrados, doutorados, vários desses aqui pra colocar e falar, mamãe, ó eu, né? Mas foi com o senhor que eu aprendi a pensar, a ler o mundo melhor, a ser menos idiota. Graças ao senhor, eu também estou sendo um melhor pai. Muito obrigado. O senhor é uma luz pro Brasil. Professor Olavo de Carvalho tem uma profunda importância na minha formação pessoal, por ter sido aquele grande companheiro de sábado à noite, que fez com que as minhas noites de sábado, uma noite de muita reflexão, de muito raciocínio e de muita percepção, visão, um momento de descobrir um novo pedaço do mundo que estava diante dos meus olhos e que eu não estava conseguindo ver. O senhor me fez sair da espiral do silêncio. O senhor me fez ser o homem que eu sou hoje, que não tem medo de defender a verdade. Muito obrigado, querido professor. Fique com Deus. Meu obrigado de todo o coração, em meu nome e de toda a minha geração, porque antes do senhor, nós não nos dávamos conta do que nos cercava. Não ligávamos as coisas. Só depois das suas aulas, de seus livros, começamos a entender o que estava ao nosso redor. Um obrigado de coração. O professor Olavo, para mim, significa a luz no meio das trevas do conhecimento. Quando eu conheci o professor Olavo, eu estava no meio da minha busca incessante pela verdade da fé. Foi através das aulas do curso de filosofia do professor Olavo que eu entendi como nós devemos pensar, como a busca pela verdade deve diar nessa vida. Muito obrigado, professor Olavo. Para a gente ter desbravado todo o mato alto da política e da cultura nacional, para mim, o que o Olavo deixa foi todo mundo de referências e autores que ele trouxe e que não era possível alcançar antes dele ter exposto isso aqui no Brasil. Então, para mim, essa foi a referência que me ajudou na minha formação. E eu queria agradecer o senhor por ter sido essa pessoa tão maravilhosa que conseguiu acordar os brasileiros na situação de esquerdismo que nós vivemos no nosso país. Olavo é o maior conhecedor estudioso de comunismo do Brasil e, quiçá, do mundo. Acabou sendo por osmosa a sua imitação. Então, ele falou, ó, porra, hoje vamos aprender aqui um pouquinho de Roger Scruton, tá certo? Roger Scruton, o filósofo inglês, um dos melhores, tá certo? Um dos melhores da atualidade. O Jardim das Reflições é um clássico. O Olavo é um clássico. Eu desafio qualquer um dos intelectuais que gosta de rebaixar, dizer que ele é isso ou aquilo, a mostrar para a gente se escreveu uma obra dessa envergadura. O senhor, mais do que todos, me deu o poder de ação. Porque como o senhor mesmo diz, para poder fazer, você primeiro tem que pensar. E quem mais do que o senhor, mestre? Encheu o meu imaginário de diversas coisas que eu nunca pensei que existissem nesse planeta. Eu sou extremamente grato por tudo e, mestre, um feliz aniversário. O senhor, mais do que o senhor, mestre, um feliz aniversário.